O que é essa merda? Estamos aqui na Venice, ao pé da garagem da loja de roupa e da cois... do stand. Ha! Estou a competir. Estou-me a dirigir de contato à Classplay. Estás, estou bem, muito obrigada. Manda-te com costas, nem vos digo, nem vos conto. Eu tenho que meter aquela cena, tipo, de acertar a postura. Bem também, derivado das outras pessoas que chegam lá a disparar contra as forças policiais, que a minha cliente não tem qualquer tipo de informação sobre as mesmas, não as conhecendo e não reconhecendo a roupa que os mesmos utilizavam. Penso pela parte que eles tenham dito que isto tenha sido de tudo mais ou menos seguidos, não referindo horas daquilo que se passou. daí também ter questionado na esquadra para... Puxa, eu casei. Ah, foi o funeral? Foi, foi, foi. Já vi. Os senhores é que não falavam nas horas. Porque se falassem nas horas ia lá bater ao casamento. Pois. Pois? Pois. É que, é que, é que, é que, é que, é que, é que costumam dizer que o casamento é um funeral. Ah, você estava a gostar de que eu corro. É... Era de perrete, de certeza. Aposto que sim. O casamento foi de caixão aberto? Sim, eu. De caixão aberto. De caixão aberto. De caixão aberto. Ah, meu Deus. Estou fudido. Ah, eu acho que a gente teve a carro a ver me engraçado. Estou sobre aqui quem tem. Estou sobre aqui quem tem. Apõe-me na escova. Ok, olha, podes dizer que eu tenho um certificado de autismo. O que tens? Onde é que tens a puta de papel? Ah, esquece, não tem o meu nome, esquece. Está no meu nome da mim. Pois, pois. Ah, e então? Daí o distúrbio de personalidade. Agora tem que saber quais são os crimes. Que é para te fazer as perguntas. Está bem. Temos que fazer ao contrário. Deixa-nos colocar prima na casca de banana e depois um gajo riso. Não se pode rir primeiro. Está bem. Mas olha uma coisa. Caralho, dia. Onde, onde, onde? Ai, meu Deus. Oh, caralho. Vem me deixar-te lá, após. Que eu não quero dar um dinheiro nos corpos. Ai, ai, ai. Esconda-se aqui. Eu estou com dor de cabeça. Ai, prim, prim. Esconda-se aqui atrás. Aqui, mais para trás, mais para trás. Ai, depois puxou o meu primo para aqui. Que ele ainda tem. Eu estou a ouvir o coração. Eu estou a ouvir o coração dele. Primo. Primo, eu estou a ouvir o coração. Primo. A senhora fica aqui. É melhor, a sério. Fica aqui, escondida. Primo. Merda. Estamos em frente ao civil. Afaste-se, eu vou matar a senhora. Sai da senhora. Sai da senhora. O seu colega. Apagadinha. Ah, chau. Bem jogado. Bem jogado. Oh, prima. Será que me fiz esta merda? Não estás de gota? É uma merda! Última log. Venha-me apanhar. Não, não. Ok, então... Por que eu vou chegar sem conta? Só para saber. Nós. Alguém pode ficar, por exemplo, aqui nestas... Vamos ter aqui umas pequenas ilhas. Alguém pode ficar aqui que depois nós vamos buscar? Ah lá, depois neste momento estão a voltar. E há a avaliação. Os que não estão a conduzir até podiam sair, não é? Patroa, nós estamos saltos. E agora vou tirar. Que eu dei que corra a pé. Que eu dei que corra a pé. Que eu dei que corra a pé. E que eu vou ativir a levantar os chaves. E que eu... Que eu... Que eu... Que eu... Caralho. Eu já estou a ficar velha para essas coisas. Ai... Já... Já está na horinha dele. Nós somos dois. Coitado, muito. Sei lá, amanhã. Foi o meu presente de casamento. Olha... Também já tens aí o meu presente de casamento, oh animal. Minha Nossa Senhora. Eu já dei o meu presente é esse animal. Ainda mais. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos. Tchau, continuação. Minha Nossa Senhora. Que música de merda. O que é que passa? O 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 que passa? Na música? Mas quem que traz essas ideias magníficas? Rapaz, sabes que eu... Eu... Como eu disse já? Ah! Veio na tua vó. O quê? Um gajo vó. O quê? Não o vi. Um gajo vó. Ia bem! Não o vi! Ai! Deixa-me tirar que levar. Ia... Bem! Ah, vem vó. Olha, sabe o que é que isso se chama? Sabe o que é que isso se chama? Falta de comunicação Falta de comunicação? Ainda bem que nós caímos, está a ver? Ainda bem que nós caímos Pera aí, pera aí, pera aí Vocês estão em paleto, correto? Correto Ainda bem que nós caímos Ai, minha mãe, tem que ir por trás, não? Quero que todas a gente no hospital, fora Obrigada Quero até dizer tudo ai nos bols, fogo, tem que ser para as dores Mas eu acho que eu tenho a mochila Fecha o fecho da mochila Fecha o fecho da mochila Eu sei que está a ver, então Fecha o fecho, fecha o fecho Fecha o fecho Estás a brincar ou o quê? Mas quem não está-vos a brincar, não? Quem é que está aí a falar demais? Os operatórios? Ou é só botar um caso de álcool ali em cima? Quem é que eu estou a ouvir a falar demais, hã? Eu desculpe Eu quem? Que armas? Pesada, não pesada? Eu vou para o filho, não Dá para nem se eu quiser saber que estou farta de outras crianças Eu adoro crianças, eu adoro bebês, mas pá Vai ver os offsets Por amor deus Ah bem, mudar de roupa Depostamente o Itz está a jogar Agora aonde é que ele está? Não sei Tenham paciência que ele deve estar atendendo repórteres Está a cantar para ti e o teu marido da minha boca Ai meu Deus Desculpa Eu passei a ouvir a conversa Escolheste a péssima altura para perguntares isso Olha lá, porque é então? Eu dou razão a ela É não é? É É É, 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 é É Meu Deus É pá Não conheces a rapariga, sabes o nome dela ao menos? Claro que sei Como é que me chamam? Claro que sei Cuidado Cuidado Ai eu que me carai Olha que ele funcionou num lugar certo Pois Já tem sido o único Como é que é para fazer aquilo? Ai eu não sei Ahhhh Sássio Eu não pude parar aqui, ok? Não influencia nada no RP 10-4 O normal Vamos então prosseguir com o discurso da menina Ah o homem vai sentar-se no meu colo, senhora Vai no colo, senhora Passo? Vai Tocinho Claro que sim É Oxe Hoje, ao que parece que estamos cá presentes para vestidiar a união de duas excelentes pessoas Os Juan e Sorriso Estas duas pessoas, para não significarem, justificam e unificam também duas fortes das forças policiais, levando o combo.